Eu sou uma série de mãos, eu sou uma série de mãos 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 Eu vou te convidar para você dançar Na presença do Senhor essa vitória Eu vou te convidar para você dançar Na presença do Senhor essa vitória Eu vou te convidar para você dançar Eu sou uma série de mãos Eu sou uma série de mãos Eu vou te convidar para você dançar Na presença do Senhor essa vitória Eu sou uma série de mãos 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 Eu que estou agora estando com o mundo Uma coisa que ela vence cada um Uma coisa que principalmente acontece Ela vai me reforçar Dentro da moya Dentro da moça Dentro da moça Então me vai me falar Música O Senhor já escreveu, todo o poste, tudo o que é ver Uma nova história, o Senhor já escreveu 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 Só campo apaixonada O Paulinho se inspirou o foreno O Senhor já escreveu O Senhor já escreveu O seu cartão O Senhor já escreveu O Senhor já escreveu O Senhor já escreveu Viu Iremas liked O que Deus nos agitou No que Jesus tem contido E que eu não amo O 정도로 Como mostra que ficou Pois fingers aqui Linda Redbar Todo mundo Foi doente 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 Muito Foi doente Foi doente Aleluia! Amém. Bebe, bebe Bebe Jesus Bebe Jesus Então, como que certeza sem verão Minê os cara do tão coisa 舞am A頭, os velhos É seguir no chão A igreja de Acelerção de Parque, Posta de Parque e Posta de Rostro O que é isso? Vou te dizer agora, que é a sustentação O que é isso? Vou te dizer agora, que é a sustentação O que é a única forma de te matar, a sua filha são A sua filha são a sua atenção, hoje a minha vida, meu Deus vai Amigo, ouvi-me ver agora que Jesus é a minha história Ele tá com essa quente com o que te levado Ame a sua oração, isso traz na tensão Hoje a minha vida, Deus vai restaurar Jesus bate em casa, meu nome é que me resta Eu vivo a chique da ponte, meu nome é que me tornou E mate no final, eu vivo sem o meu nome Eu vivo sempre, 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 sempre Jesus bate em casa, meu nome é que me resta Ele bate agora, porque ele não vem com o meu nome Eu vivo sempre, 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 sempre 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 Eu vivo 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 sempre, sempre, sempre Onde mais eu te dou a luta do mar, só me lembro pra vencer ali contigo Assim diz o seu nome, o meu santo é o seu nome, o meu santo é o seu nome E o meu amigo pode vencer agora, meus irmãos não estoura Peguei minha rapa e me lembro que eu te lembro Até a sua condição, desculpe essas pensamentos, hoje a minha vida que eu não saí E o meu amigo pode vencer agora, meus irmãos não estoura Se a linda me lembro que eu te lembro que eu te lembro Eu sou eu do céu, desculpe essas pensamentos, hoje a tua vida que eu não saí Mas eu vou te deixar, eu me lembro que eu te lembro Eu vim batir com o meu, eu me lembro que eu te lembro Eu revivo essa pensão, eu sou do seu nome, eu sou do seu nome E o meu santo é o seu nome, eu sou do seu nome Eu sou o seu nome, eu vim batir com o meu, pode vencer agora, meus irmãos não estoura Eu revivo essa pensão, eu sou do seu nome, eu sou do seu nome Eu revivo essa pensão, eu sou do seu nome, eu sou do seu nome Eu revivo essa pensão, eu sou do seu nome, eu sou do seu nome Eu revivo essa pensão, eu sou do seu nome, eu sou do seu nome Eu revivo essa pensão, eu sou do seu nome, eu sou do seu nome Eu revivo essa pensão, eu sou do seu nome, eu sou do seu nome Eu revivo essa pensão, eu sou do seu nome, eu sou do seu nome Eu revivo essa pensão, eu sou do seu nome, eu sou do seu nome Transcrição e Legendas Pedro R.